Bom galerinha, assim que eu começo os trampos de hoje Ali lá, 6, 2KM 2.9, 8, 6, 24 Vamos lá A 9900 E na Uber 00, vamos ligar pela Uber aqui Cara, os dinâmicos, isso aqui tá bugado, não é possível que esses dinâmicos não aumentem mais que isso A semana toda só assim, cara, não tem mais dinâmico de, não existe mais dinâmico de 15 11 minutos, Jardim Meridota Ah, mas vamos pegar, né Vamos pegar, porque eu não vou ficar escolhendo muito não, galera O horário que eu vou começar hoje, só registrando pra vocês, ó, 6 e meia Partiu a primeira do dia Seja um dia abençoado, galera E obrigado por quem me acompanha até aqui Nossa, tá bem embaçado isso aqui, tem que desembaçar isso aqui Ligar um arzinho pra desembaçar E vambora Vamos começar sexta-feira hoje Dia 11 de outubro Véspera Dos Dia das Crianças, né, mano Parabéns aí a todas as crianças aí Do nosso Brasil Bora Até desfocou aqui o negócio Quem que anda com Com o banco Boil, velho Brincadeira Por isso que é assim A parte do dinheiro é complicada E agora você deixava Pô, gente, tipo, ô Mas assim, no hora de pagar, cara Putz, cara, deixa pra abrir no final Aí no final não tá abrindo o banco, sabe Tipo, ô, cara, sabe É o mesmo, mano Pega, ô, eu falo pra galera Ô, usa Nubank, usa Inter Cara, não é propaganda não, mano Pra mim é o melhor, cara Sabe? Tem outros aí, eu acho Mas usa um banco que não sai fora do ar nesses momentos, sabe Falando que nem esses aí também não dão problema Mas falam assim, isso dão menos, entendeu E aí a galera fica usando Will, velho Ah, desculpa, mano Na moral Aí eu tive que jogar pra próxima, né, cara Eu já dou opção Porque, pô, cara, comecei agora Tô na pegadeira de fazer um valor Proitar que a chuva tá aí, né Aí a pessoa fica 10 horas Pra pagar um pixel ali atrás, né, mano Pô, aí eu acho que é sacanagem, entendeu Não fala assim que é sacanagem da pessoa, mano Mas assim, é sacanagem de já não se prevenir De pagar, de entender que a gente trabalha por tempo, sabe Aí eu esperando a pessoa pagar E a pessoa, ah, não consigo nem entrar no banco Falei assim, não, deixa pra próxima Ah, mas deixa pra próxima Não, eu tô falando pra colocar pra próxima Porque eu vou perder uma passageira, entendeu Eu tô com uma passageira aqui Já uma coisa pega E eu vou perder a corrida Se eu ficar demorando muito aqui, entendeu Então, e eu vou perder dinheiro também Aí eu falei assim Não falei numa boa, óbvio, né Mas falei, fica em paz Paga na próxima lá e tal Ah, aquela foi, eu já paguei a mais Quando eu fui pagar a próxima Eu já não sei Aí se a Uber tá cobrando a mais Não sei Eu só sei que eu Eu preciso fazer outra corrida Eu preciso ganhar por tempo Preciso otimizar meu tempo Então Eu não discuto mais hoje não, galera Eu pego Eu jogo pra próxima Eu não Não tenho problema nenhum Eu jogo pra próxima Se aceitar o aplicativo aqui Eu jogo Agora, se eu falei Não tiver pelo aplicativo Tiver por uma 9.9 Aí complicou Aí tem que Aí não tem como deixar Mas bora Bora Olha que tá só começando Bora, galera Bora, bíblia O que me dá nervoso, cara É quando eu pego uma corrida com parada Eu já faço o favor de pegar com parada Porque ninguém pega Aí quando a gente pega Manda mensagem pro passageiro E o passageiro não Olha, não retorna Meu Eu vou Eu vou lá É no shopping Uma corrida de quase R$30 Tem uma parada Mas eu não levo 4 pessoas no meu carro Até porque, né Não levo por questão de Logística do meu carro também Que tá com lojinha e tudo mais Segurança Um monte de coisa, né, cara Ninguém mais quase leva, mano A não ser no particular, né Até porque Às vezes umas corridas dessas Valeria R$40, R$50, R$50, entendeu Então, assim Aí a gente manda mensagem Pra passageiro Aí o passageiro não Aí a gente chega lá Se vier com 4 P11 Eu vou cancelar com taxa Só vou um pouco mais pra frente Cancelo e Pago a taxa Também Mandei a mensagem Fiz minha parte E muita gente não faz A delas como passageiro Mas eu vou Se tiver por 3 pessoas Beleza Tem duas paradas Mas Vem 4 já Vai ficar Pelo menos o caminho É duro, Zé, cara Porque, tipo A pessoa não responde Mas ali onde eu vou parar Pelo menos Se eu for lá É Eu sei que pelo menos Vai ter corrida boa Entendeu Tipo, ali Não tem como não ter corrida boa E eu tô 2km também Não vou Tá tão longe Mas não aconselho Quando a pessoa não responder Às vezes pode dar muito ruim Você perdeu com um churuzinho Mas isso aí A morte já tá começando A noite Ah, eu tinha Eu tinha Eu tinha que parar Eu vou parar aqui Até pra filmar isso aqui, cara Ou o passageiro se faz de tonto Que aí vocês vão ver Aqui no vídeo Ou é É boom demais, mano É gente jague demais Vou mostrar pra vocês aqui Ah não Agora respondeu Na frente do shopping Pô, eu perguntei Eu perguntei, gente Pô, a noite Estão em quantos A pessoa coloca na frente do shopping Agora mandou 3 Pô, cara Pelo amor de Deus, né, gente Quantidade Não é onde está Vocês acham que é fácil, né Vocês acham que é fácil É Eu falo Acabou, né Acabou coisando aí Mas falei É gás É carrinho Eu falo Porque a pessoa não fala, né Tipo Eu não ligo, cara Se a pessoa chegar no chat E falar assim Ó, eu tô com um carrinho de bebê Eu vou pegar meu marido ali Eu tô, né Com criança de colo Mas não sei o que Cara, são gente boa Entendeu Só que o problema é que Falta, acho que Consideração, né, mano Entendeu Toma nota ruim, mano Eu sou obrigado a dar Entendeu Porque eu acho que É a falta de consideração Com a gente, entendeu De não falar Eu, por exemplo Eu não ligo Se a pessoa falar isso E se eu souber Tudo que tá acontecendo ali Pra mim Entendeu Eu sei que eu vou perder tempo ali Às vezes com Cara, eu podia até descer Pra ajudar Ainda bem que a mulher Pegou e ajudou ela Com o carrinho ali e tal Mas eu nem sabia Ela não falou Que tava com o carrinho Ah, tem hora que eu não Cara, simplesmente Eu não Eu não tô com o saco De ser o bom samaritano Também não, cara Tem hora que eu Já Deus sabe a minha cota Mas eu falo longe Eu falo longe da pessoa Você é má pessoa Vai ser misericórdia Seis filhos Seis filhos Quem faz seis filhos Não tem cabeça nenhuma Seis filhos num mundo desse Aí Ou você tem Você tem que ser bem de vida Né Um trabalho bem Bom Que eu falei Que se não Você não Entendeu Doideira Doideira hoje Ter seis filhos Eu tô de boa Tem uma Tô super feliz E Por isso que o pessoal Depois fala Ah Eu queria ser tal coisa Mas não Não tive cargo Se não aprendeu No primeiro No segundo Não vai aprender Né Boa Seis filhos Mais que eu tive De salão Certo Bora Bora Eu amo criança Gente Eu falei Mas Você ter filho Sempre tem condição Depois de ficar Correndo atrás De um monte de coisa É Né Mas foi Botijão de gás Carrinho Mas dá bem que coube Né Mas eu falei Tem que falar Gente Tem que mandar mensagem Pro motorista Se ele quiser pegar Ele não pega Tava com cinquenta e dois De saldo pendente Só pra você ter uma ideia Com essa corrida aqui Né Bom galera Vim pousar Daqui 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 Eu falo pra vocês É que às vezes Difícil trocar alguma coisa Isso aqui Ainda Por cinquenta e três Sair do Tinha também Uma quebradinha Também Tinha que bater Uma lata Mas já fiz Três e cento e vinte Ó Oito e cinquenta e três Comecei a seis e meia Né Praticamente ali Vou ver aí Duas horas E pouquinho aí Já Vamos ver O que a gente faz Hoje Vou colocar uns Buscar os quatrocentos Vamos ver Se der mais Glória a Deus Vamos ver O que vai Vamos fazer Vamos ver O que vai tocar Mas tá ligado Aqui ó Nove e nove também Mas nove e nove Também só tá tocando Corridinha pra ir Pra quebradinha Aqui não vira Tem que pegar E Tentar pegar uma corridinha Pra sair fora Daqui Correndo aqui Só no bair Aqui não rola Vamos ver O que vai dar Passaram Então se der Eu paro Já pegou Já Tá aqui Só no bair Pô esse negócio aí De eu passar o cartão Então cara Gobão demais Gobão cara Só falta os caras Tipo assim Às vezes dá umas Fica fora do ar Fico cabreiro Nossa é Tem hora De madrugada assim Mas a maioria das vezes Tranquilo Tipo esse aqui É o É o Point Point tap Aqui ó Aqui ficou Show de bola Hoje é tudo Ó vou passar aqui ó É no débito Ou no crédito Débito Débito Ó Por 50 aqui Débito Aí esse aqui Eu achei também Que esse aqui ficou Os caras Ninja Ficou ninja Aí ó Aí só passa aqui ó Você quer encostar Tá na frente aqui Quer que passa Qualquer lugar Onde passa Ó peraí Deixa eu colocar aqui pra trás Pra trás é melhor Tá vendo Pega no SFC Dá hora É ó É bom demais Isso aqui é bom ó Aí pagamento realizado Quer comprovante alguma coisa? Não não Não? Ó Cadê ó 50 Fechou Ó Fechou Pode Pegou ele aí? Peguei Ah não Beleza Fechou Fechou Obrigado Bom rolê pra vocês aí Obrigado Vocês também Valeu Obrigado Ó depois dá um top pra mim lá Se gostou ou não Eu tenho 50 mil seguidores no Instagram Depois eu posso lá Tem mais dois fios em casa Bora Bora Obrigado Cuidado aí Tchau 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 Obrigado É galerinha Lindinha Realizada 50 Passada no Point Depp No débito Bora Vendemos um Deixa eu ver aqui Se eu Oi Foi o Ferrari Black Foi o Ferrari Black Ferrari Black topão Vou Tá vendo Às vezes uma corridinha que você Não dá nada de 7 contas Você pega já Os Os piões já E já Já vende Depois eu falo Monta galerinha Vale a pena Final de semana principalmente Pagamentos Essas coisinhas Às vezes dá sorte Sorte de vender um Dois Três Quem sabe Torcer aí Deus abençoar E vender uns 4 Uns 5 Entendeu Pô Tu já faz Metade do seu ganho Com Uber E só de venda E tá agregando Você tá trabalhando Entendeu Você não tá Deixando de fazer O que você tá fazendo Então começa a pensar Então começa a pensar Sobre isso Assisti um vídeo meu Lá atrás Não sei se eu consigo Colocar no card Aqui Mas é Adquira lojinha Você também Começa a vender Começa a ser empreendedor Você vai conseguir Faturar muito mais E alcançar o seu sonho Mais rápido Beleza galera Vamos continuar Aqui agora É quase 10 horas E agora com essa venda Aqui Né galera Com essa venda Aqui eu já Praticamente Eu fiz um É Já fiz um bom dinheiro Já Vou colocar na Uber Aqui Saiu aqui Aí ó A gente fez 150 Na Uber 148,84 Com mais 50 Já fiz 200 Aí ó E agora é 10 horas da noite Comecei 6 e meia Tá vendo como que é bom Senão a gente teria feito 150 Só que agora eu já fiz Quase 200 Dá pra fechar Uns 300 antes da Ou até mais Se vender produto Se vender mais um Dos perfumes Deixa eu mostrar aqui Pra vocês ó Vou até repor aqui Meu Ferrari Black Porque Eu vou repor aqui Pra mostrar pra vocês Aqui ó Eu não sei nem Ah tem mais um aqui Eu achei que eu não tinha Nem mais um Falei Será que acabou tudo Mas eu tenho ó Vendi um Black Car Ferrari Black É o contatipo Do Ferrari Black Beleza galera Vou continuar Bora pra luta Olha a merda que dá A pessoa pede no açaí Aí o aplicativo Dá O aplicativo Dá Né Numa entrada Aí depois que você chega No local Cara A pessoa fica mandando Que a pessoa tá no outro Só que não dá pra você Você entrar no açaí Nossa Aí você já passou do Do açaí O que acontece Você já Praticamente sim Nossa Tem que dar mó volta Entendeu Aí já não tem mais o que fazer Se uma pessoa Vem até você Fica Falei Olha a mensagem Ou Eu vou ficar parado lá Esperando dar o cancelamento Entendeu Acionou a contagem A pessoa colocou errado E não avisou antes De eu chegar ali Não vou esperar Cara Aí tipo Aí eu fiquei esperando Na hora que eu tava saindo A pessoa começou a ficar gritando No portão lá Entendeu Então assim Pô cara Faz a gente perder tempo Aí manda a mensagem Depois Coloca certo Já manda O negócio E manda assim Uma mensagem Tá na entrada principal Não está onde está Na localização A pessoa coloca a localização Errada Aí a gente Perde tempo Pra porra E aí depois a pessoa manda Ah tá na entrada Falei Mão Daí eu falei Mossa Eu não vou sair daqui Se ele quiser vir até aqui Deu tempo de espera aqui Se ele falar que vem Eu espero Se não falar nada Também deu tempo de espera Vazo Entendeu As pessoas são folgadas Cara Não avisa nada Não fala nada A gente tem que adivinhar Tem que ser João Bidu Tem que ser Né Mãe de Ná Não dá Não dá galera Eu fico Fico puto com essas coisas Sabe Porque Às vezes a gente quer ajudar Mas não tem como Aí pra dar a volta Depois Pra dar a volta De novo Onde tá Nossa Aí é quase um quilômetro Você vai rodar Aí já não vale mais Porque ali na nações Ali vai ter que dar uma volta Lá por trás da rodoviária Pra depois pegar Entendeu Tipo Nossa Tinha quieto Agora já peguei outro aqui Cancelo aí Tá Acho cancelamento Quase Cinco ali Bora Infelizmente é isso Cara Ou a pessoa coloca certo Na localização Ou se não tá certo Pelo menos Dá um toque Na mensagem Porque aí eu vou saber Que a pessoa pediu Pra terceiras também E não fala assim Tipo Mulher não fala assim Pô Fala assim É pro meu marido E tal Já coloca antes Não Só na hora que eu cheguei Ali que ela foi Então falta um pouco disso Sabe Falta um pouco dessa Essa sensibilidade Infelizmente Que a maioria dos passeios Não tem Bom Eu tô aqui na nações norte Eu deitei o banco aqui já Isso Agora a Uber também já tá A Uber tá ficando assim Um monte de Em cinquenta Um real Às vezes dois Três Não tem mais dinâmico Fodão Que a gente tinha Antigamente Mano Até isso ela tirou E a nove nove Eu não fiz nada Quer dizer Tinha uma de vinte conto Aqui Que o cara não tá Querendo aceitar Nossa Aqui eu tô fora Mas Aqui o cara não Queria aceitar Pois aqui Vinte conto Não vi vinte e seis Que é o valor que eu Vinte e seis Quanto eu vou Mano Se aceitar Vinte e seis É o único jeito De eu vazar Se aceitar Porque a coisa Pode não terminar Mesmo Nessa última aqui Não dá Não consigo Não Mas isso não dá Não Os caras são muito Mindinho Mano Você é louco Vai ficar aí Então Vai ficar aí Nossa Isso aqui também Foi de jeito Reais Todo suave Mas isso aí galera Já fiz R$324 Agora em R$48 Precisava de R$26 Mais uma venda De perfume R$400 Então Ah eu não vou Tô meio quebradão Mano Agora eu tomei Um pouquinho De energia De novo Parece dar uma acordada Então vai continuar Ficar aqui Mano Cara R$4,85 Ah né Ainda aí É boa Mas é ali No mercado livre Ali mano Posso ver 5km Dos caras Mais 8km Para levar Lá no Jardim da Grama Lugar que muita gente Nem gosta de ir O cara não aceita Pelo valor que está aqui Não vou não Tá 1.58km Mano Não está Fá para você dar Está ruim Mas Acho que dá para melhorar Isso aqui Vou jogar mais uns 30km De novo Só de piaça Aqui só Aqui eu vou acabar Não falhando 39km Agora aqui Não vai pesar O cara O povo não quer O povo aqui Não sei por que Coloca no negocia Se não quer negociar Parde no normal É isso que eu não entendo Se não aceita negociação Parde no normal Vai ficar aqui Fazendo uma oferta Vai ficar mulando Passageiro adora Mulando Só que eu falei Agora pediu no normal 17.50 Vai Nem lascando Vai nada Agora pediu no normal Até sumiu O bagulho desse aqui É isso aí galera Vou Ver o que eu faço aqui Mas é a outra pessoa Que está pedindo Nota pior Vamos ver se no normal Vem mais Mais caro O que tem Hoje dia Acho que não vai aparecer De novo Hoje Vou O recorde Do Do pedido A pessoa pedir E dar o tempo E eu cancelar Mano Se é louco Chegar é a quarta Ou quinta Corrida Que faz isso Acho que está bravo Deixa eu falar Terminais aqui Fazendo A metinha E Vazar Pra casa Aí ó Cancelada Com sucesso Ninguém Sai aqui Não sei por que Pede Eles pede Esquece O celular Vamos lá Não apareceu Quanto que vai dar Quanto que vai dar Essa viagem Aqui Quanto que vai dar Uma última viagem Eu quero A 484 Faltando Então agora 21 reais Aí 20 reais Bater Netinha É galera Vamos Vamos um pouquinho Aí de Recanto Saúde Brother Agora Fiz um pouquinho De coquipit Aqui ó Vamos lá Pro Recanto Saúde Nossa Essa camerazinha Aqui Esse negócio De colocar Na câmera Na cabeça Aqui É É doideira Galera Que assim Trabalhar Com um negócio Desse Até mesmo Que for Com uma GoPro Cara Pensa Que é um negócio É um negócio Cabuloso Pensa Que é um negócio Cabuloso Você Nossa Vou buscar Uma Lucas 8km Mano Também Brabo Aqui também É doideira Né galera Essa Essa Perspectiva Agora 99 Ela Toca Que nem Um Só Que só Porcaria Só De Gás 99 Aqui Um Pouquinho De Uber Game Pra vocês Galerinha Eu Tô louco Eu louco Pra terminar Logo Esse expediente Aqui Pra eu ir embora Se eu soubesse Eu tinha pego Aquela Corridinha Aquela Corridinha De 20 Conto mesmo E depois Vai fazer Mais 5 Agora É triste Cara Entre na rotatória E pegue a primeira Saída Para a rua Maconde Salgado Bom Vocês vão Um pouquinho De Como se eu Tivesse Vendo As Coisas Aqui Claro Que Um Pouco Diferente Aqui Pouro 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 Shopping Não Boulevard Aqui Do outro Rado Já passando Fazer um Tourzinho Até chegar Pelo menos No Lucas Que a Lucas Tá longe Na Avenida Nações Unidas Então Faça um Retorno Acentuado Conheceu um pouco Do trânsito Bauruense Da madrugada Agora Vou buscar Aqui O Lucas No Lago Sul Aqui Só tem Que ficar Legeiro Com Os Faróis Ah galera Trabalhar De madrugada Tem que Ter o dom É que Esse horário Aqui É um horário De ato Também É um horário Que vamos dizer Assim 2h26 Da manhã É um horário Que vai ficar Bom Depois De novo Depois Das 3h30 Que começa A dar Uns Tirambaços Aí Você consegue Fazer Um pouquinho Mais Mais Os dois Coisando Fica Ligeiro Que aqui É um pouquinho Embaçadinho Porque aqui É a Rodrigues Aqui Aqueles canteiros Ali Atrapalha Muito a visão Tem que Passar E ver Eu Estranbo Na cabeça Aqui Vai achar Que eu Sou um Alienígena Aqui Estou pilotando Uma espacionave Que esquisito Aparecendo uma Agui na testa Aqui Eu Tinha Eu tinha Já Também Tentado Colocar Do lado Aqui No Vida Uns Né Para filmar Aqui Ficou legal Também Fica legal Só que Pô Aí rebentou O negócio Também Era tipo Uma ventosa Que nem Essa Que eu Tenho Aqui Mas Cara Batia o braço Da hora Aqui do lado Mas Ficava legal Também Mas Também É duro É legal Pegar uma GoPro Que dá Um Ide Assim Essa Também Dá Um Ide Mais Bem Maior Mas Consegue Ver Um Angulo De Visão Essas Voz Só zumbi Na rua Também Aqui A Duke Quando Dá Pra Travessar Se Se Tiver Vai Não Dá Não Aqui Agora Não Vai Dar Não Aqui É Uma Das Avenidas Mais Movimentadas Aqui Do De Bauru Mesmo Madrugada Dá Pra Travessar Mas É Você Tem Que Você Tem Que Travessar Com Muita Cautela Guardar Porque Se Não Se Mesmo Que Permitido Aqui Tem Gente Que Oleta Essas Que Acontece Essas Merdas Mas Onde Se Lucas Tá Também Rapaz do céu Eu Tô Quero Fazer Essa Codinha Mesmo Pra Ser Errar Mesmo Essa Aqui Uma Uma De Cinco Aí Eu Vai Bora Porque Vai Faltar Em Acho Que Uns Não Acho Que É Só Essa Aqui Já Encerra Já Eu Acho Ou Então Uma Para Voltar Porque Não Sei Onde Eu Vou Parar Aqui Aqui Eu Tô Indo Para Getúlio Galera Getúlio 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 Varga Fica Esperto Também Que Nego Passa Precisado Aqui Mas Eu passo Imbicano Mas Tem Gente Que Doidão Ali Vai Ficar Verginho Para Nós Aqui Esperando Aqui Vai Ficar No Verde Também Cara Nem Sei Onde Esse Lucas Está Puxando O mapa Aqui Para Vocês Caraca Está Lá Para Condomínio Aqui Também Dá Para É Galerinha Uber Em Tempo Real Deixa eu Fazer Um Ao Vivo Com Vocês Né Seria Legal Também Mas É Duro Cara Que Foi Quando O Passageiro Entrar E Ver Uma Coisa Dessa Na Minha Cabeça Vai Querendo Pegar O Fazer Que 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 De Xavier De Telepatia Mas Aqui É Ela Aqui Ó Minidinha Também Que Agora Agora Fica De Boa Mas Nossa Saudade Pigs Aqui Ferve Quadrinha Da Nuno É A paz A paz Da madrugada Cara É Isso aí Cara Você não Ter trânsito Você não Ficar Né Vendo No trânsito Você tem De dia Essa é a parte Boa Tá A parte Ruim É que Também Arrebenta Você Pra Caramba Né Se Troca O dia Pela Noite Aí Vale A pena Vale Sei lá Pra mim Vale Eu que gosto Do sossego Aqui Passar Aqui Agora Esse horário Aqui É um horário Desertíssimo Né Aí Eu vou Virar A esquerda Aqui Pra Eu acho Que Deve Estar Em algum Condomínio Aqui Tem uns Condomínios O PTC Entre Na Locatória E Deve A Saída Para Avenida Vicente A E Aqui Podia Ter Um Semáforo Essa Locatória Que Eu falo Assim Não Esse Aqui Onde Eu Vou Passar Mas Desse Lado Aqui E Do Outro Eu acho Acho que A gente Cheou de Terra Aqui Só Com Temporal Que Deu Na Tarde Estou Chegando Já No Lucas Aqui Chegando Dois Quilom Mas Tem que Arrumar Um E De Arrancais Aqui Parar De Gravar Né Galera Aqui É Mais Para Postar Acho Que Talvez Como Uma Forma Separada Do Meu Só Para Vocês Verem Em Tempo Real Tipo Um Aranha Driver O Cara Precisa Urgente Comprar Um BID Ou Um Carro Automático Cara Ter Câncer Se Trocar Oi Tá No Lago Sul Mesmo Nossa Lago Sul Tá Lago Sul Aí É Caminhada Deu Lá Meio Perto Lago Sul É Última Mesmo Vocês Tão Desen Eu Passei Uns Condomínios Aqui Agora Vou Pegar Uma Pistinha De Novo Aqui Mais Uns Condomínios Para o Lá De Car Aí Vai Dar Outros Condomínios Lá Na Frente Que é Lago Sul Provavelmente Que é Lá Lago Sul Mesmo Olha Lá Deve Ser Para Bauru Inteiro Ali Aqui Tem Condomínio Aqui Olha Lá Deu Parar De gravar Para vocês Que já Estou chegando Agora Estou chegando Aqui Vou pegar Uma Estradinha Aqui Agora Vou pegar Uma Em 600 metros Vire à esquerda Esses malucos Estão perdendo Cacou o bagulho De celular No chão Está nervoso Está nervoso Você vê Umas trevinhas Esses horários Pessozinha Parece que Nossa Onde eu estou Onde você nunca está Mano Chácara do reposão Nossa Esse cara está cego Meu irmão Cego Filha da puta Aí Boa Nossa Não dá Mano Olha isso Está vendo Onde eu me meto Mano Não dá Eu sempre me meto Numa Zolideira É bom Você já Fica Como aventuras Aqui Olha aí Agora Eu já estou Aqui Eu não vou Voltar Eu vou Dar de frente Com o carro Aqui Já Está tendo Uma Porra De uma Festa Do caramba Aqui Olha Olha Mano O cara Só falta Entrar Numa barca Furada De novo Porque aqui É foda Aqui Olha Olha Fala Fala onde A gente vai parar Aqui Só por Deus Vocês não acreditam Que a gente vai em biboca Olha a biboca Que está aqui Eita Nós Eu e minha Cabeça De Vim para cá E não Conferir Esquecer que tem Essa chaca Eu esqueci Esqueci Que tem A chaca Tá vindo Tá vindo O teu carro Aqui Sabia que tem Uns Corners Aqui Mas Acho que o cara Passa aqui Eu sei Porque eu entro Nessas coisas Só passa Dois carros E estou Eu aqui Vim parar Nessa biboca Biboqueira De novo De borqueira Do caramba Bom vídeo Pau Aqui Do caralho Vai lá Para você Não sei nem Para o Qual Doida Vixe Show Esperava Aqui Aqui tem Que ser Assim Mano Tem Que Um Não sei nem Se vai dar Para passar Ali Mas Mas Eu acho Que dá Porque não Vale a pena Bom galerinha Estou encerrando Estou encerrando Memo Posto aqui Agora vai Tira e vingar Tudo isso aqui Estou de boa Bora Bora Para casa Coisa Sujeira Do caramba Aqui No carro Que não dá Não Isso é louco Desanimou Mas fiz aí Para ti Os 400 Tá Olha o quanto Que vai dar Lá na bomba Se consigo filmar Ali 90 conto Boa Galera Eu Vou encerrar Para vocês Aqui o vídeo Eu esqueci De encerrar Lá No carro Então Estou aqui Em casa Já Então vai ser Na telinha Aqui mesmo Tá Então Hoje Eu fiz 352 Aí Aqui Ó 352 E 59 Mais 50 De venda De perfume Tá bom Galera Total 402 59 Horas Trabalhadas Galera Eu parei Era Eu comecei Era 6 e meia E fui Direto A Foi Mais ou Menos Até Umas 2 e meia Acho que fui Até umas 2 e meia 2 e meia Então Vou colocar Aí Ó Foi umas 8 horas e meia De trabalho Mais ou menos Por aí Quase 3 horas Ali A gente tá Até na Uber Fica até mais fácil Como eu trabalhei Só na Uber Mesmo Hoje Então Foi mais ou menos Isso Direto 8 horas e meia Então 8 horas e meia Eu fechei Esse valor Tá 400 Eu vou mostrar Pra vocês Agora Lá Na Uber Ó Na Uber Eu Fiz 352 21 Viagem 8 horas e 40 Online Posso mostrar Pra vocês As viagens Passar Pra carregar Tá difícil Hein Carregou Vamos ver Pronto Agora sim É Ó Vocês vão Pausando aí Conforme vocês Vocês Queiram ver As viagens Aí São Todas Beleza Agora Eu vou mostrar Pra vocês Quanto eu aceito Combustível Ó Combustível Foi 90 É Aí Né Ah Menos Perfume Também Menos 15 Custo Perfume E Menos 90 Reais Hoje Eu ganhei Eu lucrei 300 Reais Arredondados Aí As caixinhas Tá ótimo Bom Bora Bora Partir Descansar Agora E Editar Vídeo Beleza Tamo Junto Até o Próximo Vídeo Que Deus Abençoe Vocês Tá bom Fui Fui